Onix RS 2024 tem redução de preço com desconto de carro popular cedido pelo governo. Conheça aqui seu preço atualizado e tudo que ele entrega de equipamentos. A versão RS do Onix entrega elementos decorativos esportivados e entrega o mesmo conjunto mecânico das demais versões do Onix com motor 1.0 turbo de 116 cavalos associado a uma transmissão automática de 6 velocidades. Com preço médio sugerido no Brasil a partir de R$ 109.290 e com a redução do governo na casa dos R$ 105.290. Conta de série com 6 airbags, controle de estabilidade e tração, assistente partida em rampa, DRL, rodas de liga leve, aro 16 polegadas escurecidas, conta também com acedimento automático dos faróis e grade frontal exclusivo. Gostou do vídeo? Então é só se inscrever no canal, deixar aquele like e seguir a gente nas plataformas do YouTube, onde tem o vídeo completo do Onix RS 2024.